No Vale do Jequitionha, atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça decretou a prisão preventiva de policiais penais. De acordo com a promotoria, eles são acusados de cometer o crime de tortura contra detentos no presídio da cidade de Itaobim. Sobre esse caso, volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo, além de um pedido das prisões preventivas ser aceito, a Justiça também acatou a solicitação de afastamento dos agentes penais. Eles são acusados de torturar por pelo menos duas horas 30 detentos do presídio de Itaobim. De acordo com a denúncia, as agressões ocorreram porque supostamente os policiais ouviram grito de afronta vindo de uma cela. Eles ainda não foram presos em virtude da vedação eleitoral de prisão de eleitor nos cinco dias que antecedem as eleições e nas 48 horas posteriores. O procedimento investigatório contra os policiais foi instaurado após a promotoria receber reclamações durante uma vistoria no presídio. A promotoria de justiça conseguiu elementos que provaram as reclamações e ofertou uma denúncia contra os policiais. Segundo a denúncia, após ouvir testemunhas, analisar documentos internos da unidade e imagens de câmeras de segurança, restou comprovado que dois policiais penais algemaram os presos e começaram a agredi-los com chutes, socos, pontapés e chineladas no rosto. Ainda restou comprovado que o terceiro policial dava cobertura e retaguarda portando uma espingarda calibre .12. Essas agressões ocorreram no dia 16 de setembro. Saulo Bernardo Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Boa noite para você e um bom descanso.